Pai, estou aqui ao pé da cruz, olhando a imensidão do teu amor que me mostrou Prostrado eu me rendo aos teus pés, pedindo perdão, pois errei, Pai, eu sou um pecador Pai, estou aqui ao pé da cruz, olhando a imensidão do teu amor que me mostrou Prostrado eu me rendo aos teus pés, pedindo perdão, pois errei, Pai, eu sou um pecador Quero ser filho e desfrutar do amor de filho Ser cuidado como um filho Nos braços do Pai Nos braços do Pai Pai, estou aqui ao pé da cruz, olhando a imensidão do teu amor que me mostrou Prostrado eu me rendo aos teus pés, pedindo perdão, pois errei, Pai, eu sou um pecador Quero ser filho e desfrutar do amor de filho Ser cuidado como um filho Nos braços do Pai Ouvir o teu chamado Fazer tua vontade E obedecer a tua voz Ouvir o teu chamado Fazer tua vontade E obedecer a tua voz Quero ser filho e desfrutar do amor de filho Quero ser filho e desfrutar do amor de filho Ser cuidado como um filho Nos braços do Pai Quero ser filho e desfrutar do amor de filho Quero ser filho e desfrutar do amor de filho Nos braços do Pai Nos braços do Pai Mas estou aqui ao pé da cruz, olhando a imensidão do teu amor que me mostrou Prostrado eu me rendo aos teus pés, pedindo perdão, pois errei, Pai, eu sou um pecador Mas estou aqui ao pé da cruz, olhando a imensidão do teu amor de filho Teu amor que me mostrou, prostrado eu me rendo aos teus pés, pedindo perdão, pois errei, Pai, eu sou um pecador Quero ser filho e desfrutar do amor de filho Ser cuidado como um filho Nos braços do Pai Quero ser filho e desfrutar do amor de filho